Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o J. Cachorrão Pessoal, hoje a gente está aqui no clube onde o cachorrão treina Que o cachorrão malha durante a semana muito pra apresentar muito bem as corridas E hoje a gente vai falar sobre a sexta etapa do Superbike Series que foi em Curitiba Pessoal, foi uma adrenalina muito boa, uma vibração muito legal do público O público compareceu lá em massa e torcendo pro cachorrão Todo mundo gritando, vai cachorrão, vai, vai, vai E a gente com os dentes cerrados desde sexta-feira até domingo Todos os treinos sempre buscando a primeira colocação E foi mais ou menos assim, sexta-feira, um dia começou já na parte da tarde A gente trabalhou bastante na moto, toda a parte da manhã Pra conseguir uns bons resultados Marco Teixeira em primeiro, cachorrão com o segundo melhor tempo Já estava meio que definindo já como seria o final de semana Música O cachorrão sempre buscando um melhor acerto Trabalhando, porque foi lá na pista de Curitiba, o cachorrão começou a correr Então ele conhece muito aquelas pistas Por exemplo, em Goiânia, na quinta etapa do Superbike Series O cachorrão ficou quase um segundo, um segundo e pouco do tempo do Maico Lá não, lá a diferença era milésimos de segundo Tanto que no sábado a gente buscou ao máximo até que chegou a Superpole Lá a gente conseguiu ficar com a segunda posição Marco Teixeira em primeiro, cachorrão em segundo A 0,120, alguma coisa assim atrás do Marco Muito próximo E já estava definindo como seria a corrida de domingo Seria muito acirrada E foi o que aconteceu Domingo, Marco Teixeira em primeiro Largando na primeira posição Cachorrão em segundo, Zebo, Pretel e aí vinha os demais competidores Paiato, que é o iniciante na nossa categoria lá, o pró-estreante Andou muito bem também e definiu a quinta colocação Música Saíram todos para domingo, aquele dia ensolarado, aquele público imenso Nossa, eu nunca tinha visto tanta gente assim em Curitiba E toda aquela euforia, né? Porque é um circuito já conhecido Uma cidade que o cachorrão adora andar E saímos em luta do resultado A corrida foi muito boa Nas primeiras voltas O cachorrão conseguiu andar junto com os ponteiros Até a décima volta, estava ali a um segundo e pouco Até que ele tentou forçar um pouquinho mais Acabou dando uma espalhada E nessa espalhada acabou perdendo contato com os primeiros Mas a corrida se definiu Marco Teixeira em primeiro, Zerbo em segundo Cachorrão na terceira posição Na verdade, esse resultado foi mais do que excelente Porque é o resultado que nós precisávamos Dobradinha a ronda, entrando para o showdown Em primeiro e segundo colocado Essa é a chave da questão Agora, resumindo para vocês, galera A próxima etapa em Santa Cruz do Sul Não vai ter choro nem vela Não vai ter que acelerar mesmo Para cada um buscar o seu ritmo E aí que o cachorrão está buscando seus superpoderes Curitiba, cachorrão, estava usando a camiseta do Capitão América Agora aqui já estou mostrando a camiseta do Superman Para vocês aí Que vai ser o que o cachorrão vai usar Para Santa Cruz, galera Galera, acompanhando o cachorrão Mandando seus e-mails, seus vídeos E sempre compartilhando esse esporte A moto velocidade Que é um esporte que eu adoro E que faz muito bem Vai, 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 vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí